Porque hoje é segunda-feira e hoje é dia internacional de começar. Você também pode, é você entender que muitas vezes você não consegue o que você quer porque você não acredita que você consegue. Porque você acredita que todo mundo consegue, menos você consegue. Você é uma pessoa que é, contrário de abençoada, eu que é amaldiçoada? Tá, vamos lá. Você é uma pessoa amaldiçoada, jogaram uma maldição em você. Você não consegue emagrecer e aí você começa a achar um monte de desculpinha e um monte de coisinha pra sustentar a sua tese, a sua teoria de que você é uma pessoa amaldiçoada. Você quer acreditar que com você não dá certo. Pra quê? Pra que você não tenha que fazer nada. É simples assim. Então o primeiro ponto é você entender que você não é a vítima. É muito chato ser vítima. Pra as pessoas que estão à sua volta é muito chato te escutar e dizer que pra você não nada dá certo, no seu mundo nada dá certo. Pra você, você só é de respirar e engorda. É muito chato ser essa pessoa e é muito chato ser seu amigo também. Então não seja um amigo chato e pare de reclamar e de se vitimizar. Quando você entende que a responsabilidade do estado que você tá hoje é sua, das suas decisões, você escolheu comer um boi pela perna, independente do que vem por trás. Se é por emocional, se é por ansiedade, não sei o quê, mas você escolheu. Você escolheu não olhar pra dentro e não entender o que tá acontecendo e não querer mudar. Porém, se você ficar continuando achando que você é uma pessoa amaldiçoada, em vez de ser uma pessoa amaldiçoada, você vai ser sempre a pessoa amaldiçoada que não consegue nada na vida. E o emagrecimento vai ser o que também você não vai conseguir. Você acaba sendo uma pessoa, uma desgraça. É uma desgraça. Sua vida é uma desgraça. Então começa a virar isso, essa chave aí, começa a entender que, pô, eu não sou vítima. Eu tenho todas as ferramentas pra conseguir o que eu quero. Então eu vou fazer de tudo pra conseguir. Nem que eu erre, eu sei que eu vou errar várias vezes. Coloque na sua cabeça que você vai errar várias vezes. Mas entenda que você também pode, que você consegue e que você não é a vítima.